Oi gente, mais um vídeo de como assentar piso intertravado ou bloquete, tijolinho de bloquete Então veja bem, tá aí ó, fiz os pedaços aí já E a preparação aqui ó, do fundo, é com pó de pedra Tem gente que põe areia, mas pó de pedra é melhor de fazer E evita às vezes nascer mato entre meio e meio Aí então, meio fio já pronto, ó essa partezinha assim ó Depois a gente tem que dar o acabamento final Bom, você tem que preparar primeiro, preparar primeiro o pó de pedra embaixo, né Ele tem que ficar abaixo aqui ó, porque é da distância, da altura do bloquete aqui pra chegar até no meio fio Então o que a gente faz? A gente faz a linha, com a linha aqui ó Usa a linha, vem aqui, coloca uma lá, lá no início né Do mesmo jeito que eu vou colocar aqui lá no início, estica a linha aqui ó Né, e dá um desconto, dá um desconto aqui ó Né, você vai colocar a linha abaixo aqui ó, da moreta Né, abaixo da moreta aqui ó, você coloca a linha Coloca a linha aqui ó, bate um destaque aqui atrás, coloca a linha E galga um tijolinho aí ó, né Galga ele pra dar a distância até em cima aqui ó E você vai colocar a linha embaixo, na parte de cima desse tijolo de baixo Né, esticar, fazer o mesmo lá, né Esticar a linha e colocar umas galga Colocar umas talisca Nesse caso eu coloquei, já usei o bloquete ó Já usei o bloquete Então você esticar a linha E da distância da régua aqui ó Né, de cada distânciazinha da régua lá Coloca um bloco, uma talisca lá Que eu coloquei uma, lá coloca mais uma, colocando uma, uma E depois sarrafeia, sarrafeia Igual, como se estivesse concretando Sarrafeia aqui ó, o pó de pedra Vem sarrafeando ele aqui ó, trazendo certinho E aí depois só vim, né, intertravando ele aí ó Tem vários desenhos E aí 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 E aí